Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, segunda-feira e notícias pipocando no Brasil, né? Agora a gente estava olhando essa do padre aí, o cara, tem testemunha falando que o cara fez um negócio, os caras vão denunciar o cara que fez a denúncia. Vocês estão entendendo o que o mundo está se tornando? A mentira está virando verdade e a verdade está sendo tida por mentira. Cara, como a Bíblia se cumpre em uma coisa que foi escrita não sei quantos mil anos atrás, está se cumprindo hoje, né? Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, só lamento, né? Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou durante discurso no Brasil Fórum, no Reino Unido, que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX. Segundo o ministro, o comunismo, o fascismo, regimes militares e fundamentalismos religiosos foram derrotados pelo regime democrático. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram, o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia é um conceito fundamental e que parável a uma moeda com as suas duas faces. De um lado, ela significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria. E, de outro lado, ela significa poder limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. A democracia constitucional tem lugar para todos que saibam respeitá-la, liberais, conservadores, progressistas. Só não tem lugar para quem não se disponha a respeitar as regras do jogo e a respeitar os resultados eleitorais. Não sei que todos aqui estão querendo muito comentar essa fala, mas deixa eu trazer outras aqui que a gente separou. De acordo com o Barroso, a democracia no Brasil passou por uma grande prova de fogo por causa do que ele chamou de, abre aspas, avanço da extrema direita, fecha aspas. A democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia, pela ascensão de uma extrema direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política, e em muitas partes do mundo pela captura do sentimento religioso com uso abusivo em matéria política. Nós fomos um dos poucos países do mundo que conseguimos resistir ao extremismo, ao populismo extremista que se esparramou pelo mundo e vitimou democracias como na Hungria, como na Polônia que se recuperou, Turquia, Rússia, Venezuela, Nicarágua, e no Brasil nós conseguimos resistir institucionalmente a esse avanço do populismo autoritário. Deixa eu trazer mais um trecho aí, daí a gente abre aqui para os comentários, que tem muito aqui para a gente discutir nessa fala do ministro Barroso. O ministro revelou ter sido confundido com o narrador esportivo Luiz Roberto, num restaurante, e insinuou ter uma vida mais dura que a do jornalista da TV Globo. E eu sempre gosto de me apresentar, porque a mim me passou de estar com a minha mulher num restaurante, e veio um garçom até a mesa e disse assim, eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi e voltou, falou assim, o senhor é famoso, não é? E de novo ele voltou uma terceira vez e falou assim, eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Quando eu paguei a conta, eu entreguei o meu cartão de crédito, ele voltou com um ar triunfante e falou, aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou outro, possivelmente com uma vida muito mais dura. Aham, Ana Paula, vamos começar com você aqui, essa rodada. Mais uma palestra de Luiz Roberto Barroso, no Reino Unido, nesse Fórum Brasil aí. Várias declarações para a gente comentar. Vamos lá, eu vi que você estava anotando super atenta a cada uma das falas, acho que a gente vai até repetir a segunda, porque vale a pena. Tem vários pontos aqui que chamam a atenção. Acho que o primeiro ponto, Paula, é o seguinte. Será que se eu falar um monte de bobagem dessa maneira, as pessoas vão acreditar em mim? É impressionante, né? O ar de superioridade e quando abre a boca a quantidade de bobagem que sai da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu vou me dar o luxo de fazer a comparação à Suprema Corte Americana, porque ele faz essa comparação o tempo todo. Há mais ou menos duas semanas, numa entrevista para o Roda Viva, ali num chá das oito, né? Podemos falar assim. O ministro não parou de falar da Suprema Corte Americana? Comparações com o STF. Então, que bom, né, ministro? Já que o senhor faz essa comparação, nós também vamos fazer, porque os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, indicados por democratas, por republicanos, sejam eles mais atrelados ali, que tem o pêndulo mais para a esquerda, mais para a direita, os constitucionalistas, originalistas, nenhum ministro Barroso. E o senhor sabe disso? Eu não preciso falar, mas o senhor sabe disso. Nenhum sai por aí em convescotes para falar que a democracia está em perigo, ou que o comunismo foi vencido, o nazismo foi vencido. Nenhum, nenhum deles faz isso. Absolutamente nenhum. Aliás, o comunismo que o senhor menciona, mas que o Alexandre de Moraes falou que é coisa da cabeça dos malucos, da extrema direita, não é mesmo? O senhor fala também do respeito ao governo da maioria. O senhor também não entende o conceito da República dos Estados Unidos da América, do que acontece aqui, e o que significa o governo da maioria, que isso é uma coisa que não é o que acontece nas fundações dos Estados Unidos e na República, que é os Estados Unidos. Não é uma democracia, é uma república. Aí vem aqueles, a lista toda, né? Dava para ter completado o bingo, o fascismo, o nazismo, o populismo autoritário. É, chega até a cansar. Agora, não segue o que ele tanto fala, o que ele tanto elogia, que é o fato dos justices dos Estados Unidos não entrarem nessa seara narcisista de estarem o tempo todo com o microfone na frente, holofote, câmera, live, entrevista, fórum, comitê. Não. Eles são discretos, ministros. E se o senhor fala tanto dos juízes da Suprema Corte Americana, o senhor podia segui-los também no comportamento discreto e no comportamento das funções institucionais que todos eles têm. Que, como eu disse no meu outro comentário, abrir a Constituição, aplicar a Constituição, fechar a Constituição e fechar a boca. Muita gente aqui no chat criticando essas falas do ministro Luiz Roberto Barroso, o Francisco aqui, disse, está falando dele mesmo, não respeita a democracia, não respeita a vontade da maioria. Veja, é uma opinião aqui do Francisco no chat. O Arnaldo falou, ele comparou a Venezuela, pessoal muito atento aqui nas declarações do ministro Barroso. Eu vou até pedir, Silvio, antes de te ouvir, pedir para a gente chamar essa declaração, esse trecho, quando ele fala aí e faz um comparativo com outras nações a respeito da democracia. Vale a pena ver de novo. A democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo, como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia, pela ascensão de uma extrema direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política, e em muitas partes do mundo, pela captura do sentimento religioso com uso abusivo em matéria política. Nós fomos um dos poucos países do mundo que conseguimos resistir ao extremismo, ao populismo extremista que se esparramou pelo mundo e vitimou democracias como na Hungria, como na Polônia, que se recuperou, Turquia, Rússia, Venezuela, Nicarágua, e no Brasil nós conseguimos resistir institucionalmente a esse avanço do populismo autoritário. Silvio. Não, fica difícil, porque qual é a diferença dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a Suprema Corte de um deputado do PT? Eu não vejo diferença alguma. Isso é um discurso político. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma enorme vocação política. Ele tem mesmo, é fato. Ele advoga, ele tem as causas que defende. E tem todo o direito de defendê-las, desde que ele pendure a toga. Deixe a toga e concorra. Vá às urnas, ministro Barroso. O senhor não disse que derrotou o bolsonarismo em 13 de julho do ano passado? Muito fácil dizer isso do alto da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Saia desta cadeira. Vá às urnas, pendure a toga, candidato a ser deputado, a senador, vá ao Congresso Nacional. E lá o senhor tem todo o direito de defender o que quiser. O que quiser não importa, de aborto a drogas, ao que mais o senhor quiser. Fique à vontade, mas não à frente da Suprema Corte. Ministros do Supremo deveriam prezar pela descrição, postura discreta. Deveriam se manifestar somente nos autos. Eu vou reprisar aqui, vou voltar ao tema que citei no primeiro comentário. A TV Justiça fez mal ao Supremo Tribunal Federal. Aquelas câmeras que transmitem os julgamentos fizeram dos ministros ainda mais vaidosos. E o ministro Luiz Roberto Barroso tem algumas pitadas de vaidade em excesso. Ele deveria refletir, deixar a toga de lado e voltar. Aliás, ele foi advogado, não foi? Pode voltar ao ofício. Algumas pitadas de vaidade. Você está sendo generoso, né, Silvio Pioto? Essa reunião desses estudantes brasileiros, se não me engano, acontece também nos Estados Unidos. Em 2015, eu fui convidado para participar, porque eu cheguei dias antes do que eu tinha que fazer, fui à Colômbia, na Universidade de Colômbia. E estava tendo uma conversa dos estudantes brasileiros com um brasilianista conhecido, Albert Fishel. Eu confesso a vocês, eu tinha saído do Brasil dois dias antes e eu fiquei apavorado com o que eles estavam discutindo sobre o Brasil. Muito menos pelo que o Fishelau falava, mas muito mais pelo que os estudantes brasileiros perguntavam ao Fishelau sobre o Brasil. O nível de... Agora estou falando de desinformação clássica. De desinformação e preconceito em relação ao Brasil era uma coisa assustadora. E olha que, convenhamos, eu estava vendo ali, estava no meio de gente extremamente privilegiada. Estava estudando no exterior, eram brasileiros de origem, foram para lá, boa parte beneficiada por bolsas de estudos, se não me engano, inclusive, do Jorge Paulo Leman. Enfim, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, essa gente vai voltar para o Brasil com esta ideia. Mas muito menos pelo Fishelau, que tinha lá um ponto de vista, mas o Fishelau é um brasilianista e um estrangeiro. Eu posso imaginar que possa cometer erros. Mas não era o que o Fishelau estava dizendo ali, era o que os brasileiros perguntavam. Aquilo me deixou assustado. Daí que eu fico imaginando o que pensam esses jovens agora, esses estudantes lá. Acho que foi em Oxfam, se não me engano, essa participação do Barroso. Mas é a plateia perfeita para o ministro Barroso. Porque, vamos lá, primeiramente ele chama de extrema-direita. Extrema-direita é lugar nenhum. Ou, para não dizer, um lugar comum. O que ele quer dizer com extrema-direita? Ele está dizendo que nós tivemos um governo de extrema-direita. Baseado em quê? Quais foram os jornalistas que perderam o passaporte durante o governo Bolsonaro? Ou que ficaram presos? Ou que foram proibidos de se manifestar nas redes sociais? Ou que tiveram bloqueadas suas contas financeiras, bancárias, ou suas contas nas redes sociais? Quantos ex-presidentes perderam o passaporte por decisão do Supremo naquele momento? Como está agora com o presidente Bolsonaro. Bom, eu posso enumerar aqui várias coisas. E a nossa audiência é tão sábia que ela vai saber, vai buscar outros exemplos. Nós temos essa realidade agora. Por exemplo, qual foi a iniciativa de, olha, até segunda-feira pode fazer uma censura a prêmio? É censura, mas até segunda pode. Foi do presidente ou foi de uma ministra do Supremo Tribunal Federal? Com a anuência lá no TSE, nesse caso especificamente, dos outros. Então, eu só enumerei algumas coisas aqui que nós estamos vendo, digamos, afrontas à democracia e à Constituição vindas de quem deveria preservá-la. No caso, o Silvio lembrou agora há pouco aqui, o Supremo. Isso não é uma frase comum. O Supremo é, sim, o guardião da Constituição. E esse é só o limite. Por isso que não precisa, voltando ao assunto anterior, fazer pesquisa de opinião pública. Não, o Supremo é o primeiro que eles têm cargo até os 75 anos, não passam por mandatos. E eles têm que se obedecer à Constituição. Se as pessoas vão gostar ou não, e eles obedecendo à Constituição não vai mudar nada, porque esse é o princípio que rege a atuação, ou que deveria reger a atuação do ministro do Supremo. Ponto. Aí o ministro continuar, porque a extrema-direita é intolerante, com discurso de ódio, desinformação. E o que eu diria de ministros, por exemplo, que não seguem a Constituição? Que saem do seu devido espaço, garantido pela lei, e vão fazer, por exemplo, proselitismo político numa conferência, numa reunião da UNE. Ou que vão dizer essas coisas, por exemplo, nesse evento lá de Oxford. Eu sugeriria ao ministro Barroso, se ele me permitia a sugestão, que ele lesse o Tratado da Tolerância escrito por Voltaire. Ali o Voltaire falava sobre, por exemplo, a intolerância religiosa na França. Lá pelo século XVIII, alguma coisa assim, se não me engano. Nós estamos com uma intolerância política, porque tudo que pensa diferente de quem está no poder é tratado como se fosse, Augusto fez menção aqui, o judeu da Alemanha agora replicado no pensamento de agora, mas é tratado como alguém que pode, por exemplo, sofrer de tudo, inclusive ilegalidades. E aí está tudo bem, com a anuência de parte da sociedade e da empresa. Augusto Barroso já está no modo férias, porque ele vai emendar o evento em Inglaterra, depois ele parte para Lisboa, no Gilmar Palusa, e na semana que vem já é recesso do judiciário. Quer dizer, já partiu Europa, partiu férias. Também, por isso ele é confundido com o narrador esportivo. Ele não tem semelhanças fisionômicas com o Luiz Roberto. É que, na cabeça do povo brasileiro, o narrador esportivo fala sem parar e viaja para burro, leva um vidaço. Ele diz que a vida dele é pior que a do Luiz Roberto. É nada. Os locutores da Globo hoje viajam muito pouco. Estão narrando aqui da sede, por motivos de economia, quem gasta para burro com viagens é o Supremo, sob o silêncio do Tribunal de Contas, por exemplo, da União, que está palpite sobre outras coisas. O Barroso, como todos os deputados do PT, que é isso, como convém a um deputado do PT, que é o que ele é, ele, nos discursos em que falam de democracia, ditadura, vocês já repararam que não entram China e Cuba. Não entram. Essa relação de país, Hungria, tal escapou, Nicarágua, não entra China, por quê? Eles gostam da China. Eles gostam. E não entra Cuba, por quê? Eles adoram Cuba. Romântica. Adoram, é romântica. Aquilo eles estão vendo ainda o olhar do assassino, psicopata Che Guevara. Ai que endurecer, pero se perder la ternura. É isso aí, eles ainda estão vivendo. É em 1959, a ditadura cubana tem 65 anos e até onde eu sei, não é de direita. Não é de direita. A China não pode ser chamada de direita, nem a Coreia do Norte. Esses não entram em nenhuma relação. O perigo da extrema-direita, ele aparece quando a esquerda perde a eleição. Aí quem ganhou é de extrema-direita e vai ameaçar a democracia, e veja a contradição, que eles vão, num país em que eles vão governar, pelo voto, por decisão popular. Se a esquerda perde, prevalece a vontade popular que determina, no caso, que a direita governe. Não é extrema-direita, por quê? Não existe direita no Brasil para desconforto e desconsolo do Supremo. Existe e é majoritária. E é quem defende a democracia. Ele quer achar o gabinete do ódio? Está pertinho dele. Vá ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Quer achar os presos políticos da ditadura? Pode visitar a Papuda, ali perto, em Brasília. Eu pensei... Gente, eu acho preocupante, porque eu penso, será que essas pessoas, elas acreditam que o que elas estão fazendo é realmente a coisa certa? Eu não digo as pessoas que são influenciadas. Eu digo eles, os influenciadores, né? Eles que influenciam a mente das pessoas. Esses dias eu estava vendo um vídeo dele falando que ele respeita a Constituição Brasileira. Ele respeita, porque eu vejo ele fazendo política. Eu vejo ele falando que venceu o bolsonarismo. Eu vejo ele falando que perdeu uma nena uma mola. Eu vejo ele falando, não, 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 se ganha, não, 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 se toma. Como assim? O cara na posição que ele está. Às vezes, muita gente não... É que o pessoal da canhota, eles não conseguem entender. Eles são tão... B, U, R, 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 O... É tão, gente, que eles não conseguem entender que em uma partida de futebol, se você tem um juiz que está torcendo para um time, está facilitando a vida do outro time para que o outro time ganhe, isso é errado. O juiz, ele não tem que torcer para um time se declarar. Já pensou? Flamengo e Fluminense. Aí chega o juiz lá, é isso aí, nós vencemos o Fluminense. Gente, essa partida seria anulada na hora, ou esse cara seria preso. É isso que está acontecendo no Brasil. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Nós vencemos o Fluminense. Um juiz, um árbitro, quem assiste o jogo aí, imagina, um juiz chega lá na entrevista, numa palestra, sei lá. É isso aí, galera, nós vencemos o Fluminense. Perdeu, mané, não há mola. O cara vai chegar, ô juiz, você deu um pênalti ali, você deu uma falta ali, um cartão vermelho ali, que não era para ter dado não, hein. Perdeu, mané, não há mola. Que parada do... Os canhotos, eles não param para analisar esse tipo de situação. Para eles, está certo. Obviamente, porque o cara é do time deles, né? Esse cara fala, olha, o juiz, o juiz está do nosso lado. Qual que é a honra de ganhar assim? Qual que é a graça de ganhar assim? Não tem, não tem honra. O negócio é que eles não buscam mais isso, né? Eles são vítimas. Nós somos oprimidos. As vítimas oprimidas pela sociedade. A sociedade, o capitalismo oprimido, blá, 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 blá. Eles não estão nem aí com honra, né? Eu acho que é isso. Será que eles não param um minuto para pensar que, cara, está errado isso aqui. Não é legal ganhar assim. O cara falou que ele venceu... O funcionarismo, cara. Como assim? Como assim perdeu, mané, não há mola? É triste, gente. É triste saber que a humanidade está caminhando para isso aí. E que a gente vê alunos aplaudindo esse cara. Tipo, eu não queria, cara. Sou torcedor do Flamengo. Eu não queria, gente, que um juiz chegasse lá. Tipo, você está ali torcendo, querendo que o time... E nem é comparado isso, né? Não tem nem comparação. Aí o juiz chega... Ah, é isso aí. Mengão. Aqui é Mengão. Nós vencemos o Fluminense. Nós vencemos... Pô, como assim, mano? Você que era o juiz, você que apitou o jogo, cara. Como assim? Nossa. Como assim que você está falando? Eu falo, não, velho. Eu não quero isso. Eu não quero que seja assim. Porque aí qual que é a graça? Você já sabe qual que vai ser o resultado. Qual que é a graça? Todo mundo sair de casa para fazer lá a parada. Sabendo que o cara está ali. Não, nós que vencemos. Não foi porque vocês quiseram. Não foi a vontade popular. Foram nós que vencemos. Aí é pesado, né? Aí fica pesado. Atores políticos do Mensalão e lá vai ficar a cena. Moraes decide que o governo de São Paulo tem 10 dias para esclarecer lei das escolas cívico-militares. Eles estão com medo, né? Estão com medo de ter crianças educadas. De terem pessoas de bem. Aí a desculpa é a extrema direita. Não sei o que. O extremismo de direita. Eles estão com medo das pessoas fazerem homens e mulheres de verdade. Os caras querem cuidar dos filhos. Olhem o nível que a gente está. Chegamos a um nível onde o Estado quer educar os seus filhos. O Estado quer educar seus filhos para seus filhos se tornarem inimigos dos seus pais. Mas é óbvio. E assim amiguinhos do Estado. Só que aí quem que vai sustentar, colocar a comida na mesa dessas criaturinhas aí, desses filhos, são os pais e não o Estado. Ele só quer doutrinar os seus filhos. Olha aonde chegamos, gente. O cara quer explicação sobre as escolas cívico-militar. Por que ele não pede explicação sobre o Danone ter o áudio lá, falando que ele é rachador? Não pede. Não dá 24 horas para prender o Danone. É. Estamos todos lascados com esses caras aí, gente. Estamos todos lascados. A gente tem uma esperança. Mínima, mas tem, né? Tem muita coisa aí para acontecer. A gente, tipo, fica colocando fé nos outros, cara. Infelizmente, né? Porque aqui no Brasil não tem. Ah, estava com uma fé no Ilan Mosk. O cara só veio, ganhou o papel dele e vazou. Ganhou a grana dele e vazou. Agora, tem a possível entrada do Donald Trump, que pode sancionar o país. E sancionar diretamente, né? Esses caras aí. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí